Turma, hoje nós estamos aqui na Marciane, em São José do Bucro, né? Estamos com o Santinho aqui também. Ele plantou uns mandiocas lá, que até nem... Foi eu, mas ele foi lá na casa do meu irmão, buscou as amas e plantou. Plantou, mandioca nasceu bonita, rapaz. Deixando a mandioca morrer tudo lá. Ô meu Deus. Não, ele não estava dando conta, não. Brassou tudo. Passei a mão na ferramenta sem ele saber. Sem ele saber. Fui lá, capinei as duas áreas de mandioca. Era grande. Capinei as duas áreas de mandioca e vim embora. Aí cheguei em casa lá, guardei meu carro em casa e liguei pra ele. Falei, ô, 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 o que aí? Você foi lá na mandioca hoje? Não, eu não fui, não. Foi capinei que é trem, tudo. Capinou nada? Cê é doida, pô? Cê é louco? Capinou nada, não? Foi beleza. E aí tinha gente que mora lá, né? Lá moram os colegas nossos que moram lá, a dona da terra. Lá moram lá. Ninguém desviou capinando na mandioca. Não viu? Não viu. Não, ok. Chegou lá e falou, senhor Guinaldo, o santo capinou o mandioca. O que? Capinou o que? O santo que nem tem aqui. Porque nós encostamos o carro na porta da casa deles. Eu encostei meu carro, tem sim um asfalto. Ah. Não capinou nada, não. Quando ele chegou lá, ele escobou. O mandioca tava todo ruim. Tu é cego. E foi danado mesmo. Capinou mesmo. Então é isso aí, gente. Se eu posso fazer pra você, ouviu o palanqueira? Rapaz, o que eu posso fazer agora aqui, não esqueça pra depois, não. Não vão deixar, não, porque senão depois vai dar problema. Você vai fazer outra coisa. Então vamos fazer agora. Não adianta. Se eu posso fazer pra você, faça agora. Porque depois eu tenho outra coisa pra fazer e acabou. Toma, esse foi a história aqui do Santinho. Mais um tiquinho de prosa. A gente tá aqui na Marciane hoje. Vamos gravar aqui também. Pegou o Santinho aqui pra poder contar esse caldo pra gente. E o Santinho, ele mexe com... Ele é ferreiro, né? E também mexe com as aves, né, Santinho? É. Então o Instagram dele, ó. Santinho underline das underline aves. Mas não vamos mudar esse Instagram dele, né, Marcelo? Vão, né? Acho que fica mais fácil pra poder. E agradecer a você. Por que nós estamos aqui na sua casa, você tem convidado. Seja um beijinho. Santinho, quer deixar um recado pro Brasil, hein? Ah, bicho, eu sou satisfeito demais do que eu faço, do que eu tenho. Que a gente, cada dia, melhorando mais, né? É. E a gente agradecer a Deus, mas tá todo mundo junto aqui. E quem sabe, outro dia nós reunimos de novo lá na minha casa. Quem sabe, Deus abençoando, né? É um prazer que a gente tem. Pronto. Mendo mais, obrigado aí. Até o próximo tiquinho de prosa. Tchau, tchau.